Esses caras têm um lugar cativo no coração do povo brasileiro, sem dúvida alguma. Tanto pelas canções, pelo que fazem, pelo sucesso, pelo carisma. Enfim, são dois caras muito especiais. Eu vou chamar, eu não sei se vocês conhecem, mas Mirosmar e o Elson Davi. Vocês sabem quem são eles? Eu até pouco tempo não sabia não, só fiquei sabendo depois do filme, né? Zezé de Camargo e Luciano? Nunca mais você ouviu falar de mim Eu tive a honra de ter essa canção minha, que eu continuei a ter você Em toda esta saudade que ficou Tanto tempo já passou E eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber O que restou do nosso amor ficou No tempo esquecido por você E vendo do que fomos, ainda estou Tanta coisa já mudou Só eu não te esquecer Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber Eu só queria lhe dizer que eu Tentei deixar de amar Não consegui Se alguma vez você pensar em mim Não se esqueça de lembrar Eu nunca te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber Todo dia sem você saber Todo dia sem você saber Tudo dia sem você saber Me saber Hurro O meu silêncio foi maior E na distância morro Amém Alzymesso Tempo Amém Amém